Escuta a sua atenção, que faz o anjo bater no teu coração A minha música Eu me recordo melhor, sem pagamento, quando era criança Dizia numa fila de amaretex Tinha uma namorada, ué, e os amigos na escola Sexta-feira, santa, ia no portão E o meu pai dizia a ti, quando foste maior Tais que ser o rejeitário, louvador Qual a pessoa, eu dizia e eu, que o malvador seria Quero acreditar em meu lado de família A sua mãe, o meu pai, agradece o favor de mim Para que o peso brilhe as unhas E dos cuidados com atenção, que faz o anjo bater no teu coração E da minha música E da minha música E da minha música E cê? Com a sangue Com a sangue Com jazz e bússil Mova blues e rock and roll Com o meu almei E não sei Com aima e índio em chão É a renho ser de nós E o peito santa Com o filmmakers E o meu almei E eukg E eu queria E eu queria E a�x que está Vem, mas é se cair no espírito de si Enquanto o céu é tão bonitinho Igual a gestir Já não tem a capa e o meu peço de si Vem, mas é se cair, não deixe o amor Para te ver sorrir e a sonhar E te esperes com atenção Tais a bater no teu coração Vem, mas é se cair Vamos, mas é se cair, não deixe o seu brilho E claro, é se preferir a palimitar E simular com o sonho da mentira Desta noite, esquece então Vem, mas em que abraça vocês todos Já estão felizes, são sérias E obrigado, assim vocês vão perceber o nosso trabalho Para mim, muito obrigado Amém.